Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui hoje para a nossa segunda aula de Geografia. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre as paisagens? E quando fui falar com vocês sobre a classificação de paisagem, nós aprendemos sobre a paisagem transformada, a paisagem rural e a paisagem urbana? Então, hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre cada uma dessa comunidade. As pessoas que moram no campo, elas formam a comunidade rural. E as pessoas que moram na cidade, elas formam a comunidade urbana. Eu quero falar para vocês como vivem cada comunidade, qual é o seu meio de transporte, qual a sua fonte de trabalho, como se classificam as formas de trabalho de cada uma. Então, primeiro, nós iremos trabalhar sobre a zona rural. Como que eu classifico o espaço rural? A comunidade rural é aquela comunidade formada por sítios, chacras e fazenda. Esses espaços são construídos preservando o meio natural, porque sua fonte de renda vem da natureza. No sítio, chacras e fazenda, existem três formas de trabalho. Iremos aprender hoje sobre as duas formas principais de trabalho da renda familiar, que é a agricultura e a pecuária. A agricultura é o trabalho com a produção de alimentos. As pessoas, elas produzem o alimento, o arroz, o feijão, as frutas, as verduras. São os produtos que são comercializados lá na comunidade urbana. E a pecuária? Quando falamos de pecuária, achamos que pecuária é só criação de gados, vacas e bois, não é verdade? Mas não, a pecuária é a criação de todo tipo de animal. Porcos, cabritos, coelho. Onde você chegar na zona rural e tiver a criação de animal, ali a gente fala que existe o trabalho de pecuária. Outras características da zona rural. Muitas áreas verdes, árvores, frutas, muitos animais. As casas são construídas umas longe das outras e o ambiente é o ambiente mais calmo, né? Não tem poluição na zona rural. É tudo muito tranquilo, tudo muito natural. E na zona urbana, como é a comunidade urbana? A comunidade urbana, ela é constituída pelos bairros, né? Os bairros são as construções de várias casas, umas próximas das outras. Então, esses bairros formam a cidade, né? A zona urbana. E o que nós encontramos nesses bairros? Além das casas, das residências, nós encontramos praças, igrejas, escolas. Os bairros mais centrais, nós encontramos os hospitais, fábricas, indústria. Isso tudo movimenta o quê? O comércio na zona urbana. Mas a zona urbana é melhor do que a zona rural? Não, né? Hoje nós vamos aprender o quê? Que um depende do outro. O que a zona rural traz, fornece pra zona urbana? Fornece os alimentos, fornece matéria-prima. E nós vamos voltar lá na zona rural pra aprender como isso acontece, como esse processo acontece. Como eu falei com vocês, na zona rural, existe vários tipos de trabalho. Mas hoje nós iremos falar sobre agricultura e pecuária. Não foi isso que eu disse? Então, a agricultura, existe três classificações. Agricultura familiar, agricultura do arrendatário e do empregador e empregado. O que é o cultivo familiar, professora? O cultivo familiar é quando somente os membros da família trabalham naquela terra. Geralmente, esse trabalho acontece em sítios e chacras. Somente o pai, mãe, avó, irmãos, primos, cultiva aquela terra. Seja na agricultura, com o cultivo de alimentos, seja com pecuária. Somente membro de família trabalha ali. Por isso, chamamos de cultivo familiar. E o arrendatário? O arrendatário é aquele trabalho quando a pessoa sai da zona urbana, chega na zona rural e ela arrenda um pedaço de terra para trabalhar. Na cidade, nós falamos alugar. Vocês já ouviram falar quando a pessoa aluga uma casa? Então, na zona rural, existe alugar um pedaço de terra para trabalhar. Só que nós damos o nome de arrendamento. Essa pessoa chega na zona rural e combina com o proprietário da terra. Ele arrenda aquela propriedade. E por um período de tempo, ele trabalha, ele cultiva aquela terra. Você deve estar se perguntando, professora, e a forma de pagamento desse arrendamento é igual ao aluguel de casa? Pode ser que sim. Eles podem combinar um valor todo mês durante um período, mas também existe uma outra forma de pagamento do arrendatário, que é a divisão da produção que acontece naquela terra. Agora, iremos falar sobre o empregador e o empregado. Esta forma de trabalho, ela é muito comum também na zona urbana, mas na zona rural, ela acontece muito nas grandes fazendas, onde há necessidade de mão de obra. Então, o funcionário é contratado, nós chamamos de empregado, porque ele tem todos os seus direitos garantidos ali na carteira de trabalho. Então, ele faz o trabalho e todo mês ele recebe o seu salário. Esse trabalho nós chamamos de empregador e de empregado. E para onde vai essa produção da zona rural? Essa produção, ela vai para a zona urbana, o que movimenta o quê? O comércio. Quando você vai no supermercado, lá você encontra frutas, carnes, numa loja, a loja tem os produtos da matéria-prima que vem da zona rural. Bolsas, cintos, carteiras, são fabricados com a matéria-prima que vem lá da zona rural. O couro, por exemplo, são fabricados cintos, carteiras, bolsas. No inverno, que a gente usa aquele casaco bem quentinho, qual é a matéria-prima? A lã, que vem de onde? Da ovelha, lá da zona rural. Então, olha para você ver como que a comunidade urbana e a comunidade rural, uma depende da outra para sobreviver e movimentar o comércio. Então, vamos repassar sobre as características da zona urbana, a questão das construções? Olha, muitas construções, fábricas, indústrias, escolas e hospitais. Será que na zona rural não tem escolas? Olha, em algumas zonas rurais, a gente encontra escola, mas o fluxo maior é na zona urbana. Então, qual é a relação da zona rural com a zona urbana? O que nós chamamos de cidade e campo. Cidade e campo possuem o que se chama de relação de complementaridade. Enquanto o campo produz os alimentos que serão consumidos na cidade, é nos centros urbanos que são produzidos os maquinários, os fertilizantes, os insumes que permitem a melhoria das condições de produção no campo. Por exemplo, há alguns anos atrás, o trabalho era cavalo, era a pé, era manual lá com a enxada. Hoje, já pode utilizar máquinas, as máquinas para plantar, as máquinas para colher. Então, com a complementaridade da zona rural com a zona urbana, uma ajuda a outra a desenvolver e a ver essa transformação, essa evolução que facilita a vida nossa como comunidade. Espero que você tenha gostado da nossa aula e aguardo vocês na nossa terceira aula. Para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.